Olá meus amores, boa tarde! Hoje nós vamos fazer uma experiência muito legal e aí a Tisabelle vai dizer o que vocês precisam para a aula de hoje. Vocês vão precisar de duas colheres de milho, a Tisabelle já deixou tudo separadinho aqui. Um copo de água, não precisa ser grande, a Tisabelle usou um copo descartável. Meio copo de vinagre de cozinha, claro que vocês vão pedir ajuda ao responsável para pegar esses materiais. E duas colheres de bicarbonato de sódio. E também um prato para vocês fazerem a mistura e ver o que acontece. E aí a Tisabelle vai colocar os ingredientes da ordem que tem que colocar. E no final vocês vão ver o que vai acontecer. Então, ó, mandem foto para a Tisabelle de vocês fazendo a experiência e me digam se deu certo, tá bom? Então, ó, nós vamos acrescentar o milho no nosso prato. Depois, ó, a Tisabelle vai colocar a água. Depois da água, o vinagre, passam com a ajuda do responsável. E agora, o bicarbonato de sódio. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos ver? Olha como a pipoquinha está. As pipoquinhas, ó, elas ficam se mexendo. Elas não ficam quietinhas, ó. Elas ficam tipo que saltitantes. Então, ó, essa foi a nossa experiência de hoje. Vocês vão fazer e mandar foto para a Tisabelle de como ficou a experiência de vocês. Combinado? Então, ó, beijinhos. Bom final de semana. Se cuidem. E aí